Olá, é uma outra pergunta interessante também, como diferenciar angedema hereditário pelo não hereditário? Então, vamos lá. É um outro problema também que toda hora nas clínicas de alergia a gente acaba pegando muito paciente com angedema. Angedema significa inchaço provocado por vasos, anjo é vaso, edema é inchaço. E o angedema você tem um inchaço em várias regiões do corpo, inchaço na boca, nas pálpebras, na bolsa escrotal, nos grandes lábios das mulheres, na glote que é perigosíssimo, ou seja, o paciente pode ter um fechamento de glote e tem uma insuficiência respiratória com morte, pode morrer por causa do fechamento de glote, o ar não passa mais. Então, um angedema é provocado por isso. Como é que a gente diferencia, como é que a gente começa um processo de investigação para saber se o paciente tem esse tipo de doença genética, chamado angedema hereditário, que é uma imunodeficiência primária, ou se é um angedema provocado por um outro problema. Primeira coisa, o paciente tem um inchaço e tem urticária, tem placas avermelhadas no corpo em alto relevo, quentes. Se ele tiver essas duas situações, ou seja, angedema mais urticária, é um paciente que provavelmente não tem angedema hereditário. A gente fala provavelmente, porque medicina não é uma ciência exata, entende? Então, a chance desse paciente ter um angedema hereditário é bastante pequena. Se o paciente só tem um inchaço na boca, então realmente existe uma chance grande dele estar desenvolvendo o angedema hereditário. Mas há outras situações também que demonstram esse inchaço na boca, na glote, nas pálpebras, na bolsa escrotal, nos grandes lábios, que não está relacionado com o hereditário, mas sim um angedema por outras causas, por causas reumáticas, por causas hormonais, ou seja, causas que de certa forma não estão relacionadas com a deficiência de uma substância do sistema complemento chamado inibidor de C1 esterase. Então, quando a gente tem uma deficiência dessa substância, seja ela quantitativa, seja na quantidade ou qualitativa, seja na sua função, a gente pode ter realmente o aparecimento desses inchaços. Agora, o que é importante avisar a vocês é o seguinte, o problema é que isso é muito confundido com alergia e não é alergia. E por não ser uma alergia, não funciona a antialérgica, não funciona a corticoide, não funciona nem mesmo a adrenalina. É um negócio muito complicado. E se por acaso você tiver um angedema hereditário e não foi explicado isso para você, eu acho isso difícil não ter sido explicado, porque a maioria dos pacientes que tem esse problema procuram as associações de suporte e as associações explicam direitinho, deixam o paciente bastante orientado, mas se por acaso acontecer isso com você, se não foi bem explicado, a única coisa que a gente tira da crise, as únicas coisas, as únicas situações, os únicos remédios que tiram da crise são dois. É a transfusão de plasma fresco, ou seja, você chega na unidade de emergência, já tentaram de tudo, não fizeram nada, a única coisa que vai te tirar da crise é transfusir o plasma fresco, que é mais fácil, porque qualquer banco de sangue tem plasma fresco, ou fazer o uso do remédio chamado inibidor de seumesterase venoso. E esse inibidor de seumesterase pode ser dado para reverter o quadro clínico, mas é muito difícil você achar esse tipo de remédio na emergência. É muito complicado, é complexo, é caro, e como tem pouca gente com anjo de emereditário, as emergências acabam não tendo. Então na prática, acaba que é feito realmente o plasma fresco que o paciente acaba melhorando do quadro clínico e tal. Tá bom? Então é basicamente isso. Se por acaso tiver mais alguma dúvida, mande pra gente que a gente responde, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Tchau. 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 Tchau.